Desconto em hospedagem pra sempre? É isso mesmo que você leu. Hoje eu vou mostrar pra você qual programa te dá esse benefício, como fazer o cadastro nele, como identificar as hospedagens parceiras, quais os benefícios que você vai ter. No final ainda tem uma dica bônus aí pra você economizar ainda mais. Então fica aqui comigo que é rapidinho. Primeiro você vai acessar o site do Booking e aí você vai fazer o cadastro no Dino diretamente pelo Booking. Caso você não tenha cadastro no Booking, primeiro você vai ter que fazer o cadastro lá. E aí depois você acessa o Dino, clica em participar que é totalmente de graça e você já vai estar participando automaticamente com a sua conta do Booking. Feito o cadastro você já começa ali no nível 1 e tem acesso a mais de 390 mil acomodações com desconto. E dentro dos benefícios estão desconto de 10% nas hospedagens e desconto de 10% no aluguel de carro. Aí quando você subir pro nível 2 você vai ter 15% de desconto, além de café da manhã grátis e upgrade grátis de quarto. No nível 3, além de você ter 20% de desconto, você tem suporte prioritário aí nas reservas de acomodação. Depois que você fez o cadastro você já tá aí participando do Dino's nível 1 e você já tem acesso a todos esses benefícios aí pra sempre. E aí pra você subir pro nível 2 você vai precisar realizar aí 5 estadias no período de 2 anos. Então você tem bastante tempo aí pra usar o Booking pra viajar e acumulando esses benefícios aí com o passar do tempo. E assim você atingir o nível 2 também, todos aqueles benefícios do nível 1 mais nível 2 continua aí pra você pra sempre, até você atingir o nível 3. Vou te mostrar agora como identificar quais hospedagens aí dão esse benefício e faz parte desse programa. Eu tô fazendo parte do nível 2 agora e o que eu mais gostei foi esse upgrade de quarto aí, café da manhã gratuito. Ah, já que apareceu aqui na tela, deixa eu comentar rapidinho que algumas opções de hospedagem te dão como se fosse um cashback aí, que é um valor de retorno em créditos pra você utilizar em outras hospedagens. E voltando aqui, ó pra você atingir o nível 3, você precisa concluir um total de 15 estadias num período de 2 anos. Como eu já concluí 25 pra atingir o nível 2, então precisava alcançar só mais 10 aqui até o final de 2023 pra eu conseguir liberar o nível 3. Mas por enquanto eu vou me contentar aí com os benefícios que eu já consegui até eu conseguir bater essa meta aí de nível 3. Então, como identificar as estadias que fazem parte do programa? A plataforma, ela já informa que não são todas as disponíveis que fazem parte do programa. Então, quando você for buscar você tem que identificar o ícone ali do Genius. Então, vamos fazer uma busca aqui rapidinho pra gente ver. Essa primeira opção aqui não tem nenhum ícone do Genius. Vamos olhar mais pra baixo aqui, ó. Já tem. Se você colocar o mouse em cima, você consegue ver a porcentagem de desconto que você vai ganhar com essa hospedagem. E se você colocar o cursor do mouse em cima aqui do preço, você consegue ver a descrição certinha do valor normal e quanto você tá ganhando de desconto. E agora a dica bônus é a seguinte tem como você economizar ainda mais, tá? E eu vou mostrar aqui pra você em duas telas, tanto do computador quanto do celular, comparando aí os dois preços. Se você baixar o aplicativo do Book no seu celular, você consegue aí preços exclusivos pra celular. Algumas hospedagens dão um descontinho aí mas outras dão desconto bem bacana aí pra você. Então, você consegue economizar ainda mais se você reservar direto pelo aplicativo no seu celular. Essa rede Android, por exemplo, ela tá custando R$ 478 no site, enquanto no aplicativo ela sai por R$ 430. Já essa pousada quality aqui ela tá saindo no site por R$ 705 enquanto que no aplicativo ela sai por R$ 635. Se você quer economizar ainda mais na sua viagem, não quer gastar dinheiro com a agência. Tem um vídeo aqui ensinando passo a passo pra você comprar sua própria passagem aérea. Então, dá uma olhadinha lá. Fechou então? Agora você já sabe aí como ter desconto e hospedagem aí pra sempre. Então, já compartilha com um amigo seu aí pra ele ficar esperto e aproveitar esse benefício da Book. Muito obrigado por assistir e até a próxima! E aí Obrigado.